Meu amigo, olha lá! Cara, ali é a casa do Trevor, velho. Olha a quantidade de zumbi, moleque. E aí, galera! Beleza de nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e voltamos com mais um episódio da nossa série maravilhinda de GTA V. Cinco zumbis, mano! Bom, o Franklin está à procura do Michael. Quem acompanhou a série aí sabe que o Michael está desaparecido, mas a gente encontrou o avião que estava lá no porta-aviões. E olha só! É 5 horas da manhã. Olha lá! 5 horas, quase 6 horas da manhã. E apareceu esses caras. E no mapa, está mostrando que eles são hostis. São pessoas ruins, certo? São pessoas más. A gente subiu aqui, ó. Eu fiz aqui a minha cabana e uma fogueirinha para comer. E os caras estão ali, ó. Tem que tomar muito cuidado. Eles estão atirando zumbis, mano. Se eu matar eles, eu vou pegar armas. Então, eu acho que eu vou fazer isso. Eu estou aqui com uma pistola e uma metralhadora que eu achei. Do decorrer do jogo. O Chop está aqui comigo. A gente vai ter que matar ele. Eles não sabem que eu estou aqui, galera. Acordei com esses tiros. Seguinte. Se você curtiu e está curtindo a série, tem uma playlist aí desde o primeiro vídeo, beleza? Hoje a gente vai lá na casa do Trevor para saber se o Michael está lá. Para saber se o Trevor está lá também. E não sei qual vai ser o rumo. Talvez eu volte para a prisão. Talvez eu encontre o local para deixar o Chop. Não dá para ficar com o Chop aqui andando nessa situação. Olha lá os caras, mano. Olha lá. Olha isso. Galera, já vou fazer o jabazinho aqui. Se você joga um GTA V online no PC e precisa de money de grana. Vai na descrição o ShakeMods. Está para sair um DLC bem forte aí nessas férias. Um DLC que está sendo cogitado um dos grandiosos, um dos maiores, um dos maiores DLCs. Então, sempre é bom você ter dinheiro, beleza? Então, na descrição aí está o ShakeMods. Olha, os caras estão trocando tiro que nem louco ali, velho. Será que aquele carro está funcionando, mano? Será que aquele carro está funcionando? Olha o zumbi lá, olha. Tem dois, galera. Então, é o seguinte. Eu vou... Daqui de cima acho que eu não consigo atirar, mano. Eu vou ter que... Eu vou ter que fazer o seguinte aqui, mano. Ver se daqui eu consigo atirar nele. Ih, morreram. Não, morreu. Eles estão sendo atacados. Eles foram atacados por um zumbi, velho. Vem, Chop. Vem, Chop. Eles foram atacados por um zumbi, velho. Desce, Chop. Caraca, ele está indo atrás de quem? Ih, está atacando o zumbi. Tem que tomar muito cuidado com esses corredores. Beleza, Chop. Deve ter arma aqui no chão. Aí, peguei, peguei. Peguei a arma deles, galera. Nossa. Os caras vieram aqui e morreu para o zumbi. Olha a quantidade de zumbi ali, velho. Olha a quantidade de zumbi. Nossa, está pegando fogo esse carro. Vem, 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 Chop. Vem, ó. Não, 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 não. Vem, 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 vem. Eu tenho que, mano. Eu tenho que encontrar o local. Para esconder o Chop, velho. Porque senão eu posso perder ele. Ele pode morrer. Vou matar esses zumbis aqui, porque ele pode... Nossa, ele pegou o zumbi. Cabeça, na cabeça. Boa. Boa, garoto. Vai, vai, na cabeça, na cabeça. Tem muito aqui, velho. Boa, garoto. Vamos ver se aquele carro está funcionando, galera. Vamos ver se aquele carro está funcionando. Vem, 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 vem. Tá, cara. Está funcionando. É o carro dos caras. Vem, 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 Chop. Vem, Chop. Ó. Boa. Ufa, mano. O negócio está tenso, cara. Está tenso. Ainda bem que o carro está funcionando, galera. E... Ó, o avião está lá, ó. O avião está lá. A gente precisa ir... Nesse momento. Na casa... Do... Trevor. Caraca. Aquela floresta ali, velho. Caraca, mano. Bom, depois a gente vai lá. Tem uma floresta ali, velho. Olha a quantidade de zumbis. Vai da frente. Mano, a casa... A casa do Trevor é aqui para cima. Ufa, ainda bem, cara. Porque aquele carro que eu cheguei... Ele deu problema. Os carros estão com muito problema. E falta gasolina. Está que nem o Brasil aqui, velho. Nossa. Olha... Ué. Caraca, moleque. O negócio está bizarro. Cara, eu estou... É um piscar de olhos já enche de zumbi, velho. Um piscar de olhos... Já... Fica... Infestado de zumbi, galera. Um piscar de olhos... Enche. Enche de zumbi. Cara, o que será que tem naquela floresta, galera? Eu vou... Depois eu vou lá, mano. Depois eu vou lá. Meu amigo. Olha lá. Cara, ali é a casa do Trevor, velho. Olha a quantidade de zumbi, moleque. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Meu Deus. Espera aí, galera. Vou tentar entrar aqui, mano. Nossa, mano. Tem muito zumbi. Tentar entrar aqui. Não vou chegar perto. Caraca, mano. A casa do Michael estava infestada de zumbi. A casa do Franklin estava infestada de zumbi. E a do Trevor também, cara. Tem muito zumbi ali, galera. E a gente precisa fazer a limpa. Bom, eu preciso pensar, cara. Eu preciso pensar no que eu vou fazer. Nossa, mano. Tem muito, velho. Tem muito, mano. Não sei, cara. Eu não sei se eu deixo o Chop dentro do carro e venho sozinho. Não adianta vir com o Chop aqui. Vai dar ruim, velho. Cara. Olha isso, cara. Tem muito, mano. Tem muito, cara. Tem muito zumbi ali, velho. Tem muito zumbi, velho. Se eu quebrar essa área... Mano, eu não sei o que fazer. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Aqui não dá pra entrar, velho. Eu tenho que guardar esse carro. Pior que eu nem sei se ele vai estar aqui, cara. Porque é assim, mano. Deixou o carro. Parece que aparece um ladrãozinho, bandidinho. E leva embora. Galera, já escondi o Chop. Não posso... Esquecer ele. Caraca. Parece que eles estão querendo entrar na casa, velho. Olha isso. Meu amigo. Nossa, velho. Será que... Ih, caraca, moleque. São bandidos. São bandidos. São bandidos. Ei, ei, ei. Caraca, era bandidos, velho. Caraca. Tá cheio de zumbi aqui. Caraca, e o Trevor? Caraca, maluco. O que que eles estão querendo, velho? O que que eles estão querendo? Nossa, mano. Eu tenho que tomar cuidado. Ai, eles estão vindo pra cima de mim. Cuidado, cuidado. Cara, será que... Quem tá lá dentro, velho? Vamos limpar, galera. Vamos limpar, galera. Vamos limpar, vamos limpar. Caraca, olha a porta, mano. Como é que entra? Como é que entra? Meu amigo, tem muito... Tem muito zumbi ali, velho. Caraca, tem muito, velho. Caraca, olha a porta. Tem muito zumbi ali. Meu amigo. Por que eles estão querendo entrar lá dentro, velho? Caraca! olha isso cara olha a quantidade de zumbi moleque como é que eu vou entrar aqui ei caraca tem muito galera cara a porta tá emperrada olha isso olha a quantidade de sangue aqui malandro como é que eu vou entrar olha isso mano tá emperrada a porta galera caraca tem um bundão ali velho boa galera a gente entrou caraca velho caraca galera bom vou pegar aquele carro ali vou pegar o chop e vou lá naquela floresta lá pra ver se eu acho alguma coisa mas esse foi o fim do do trevor cara infelizmente eu não mostrei matando ele porque é muito forte muito forte mano bom resta uma esperança saber se o se o se o se o maico ainda está vivo mano bom vamos sair daqui ó o carro está ali ó caraca moleque os caras que eu matei aqui ó e tira esse aqui também esse corpo sai daí carro velho vamos lá naquela floresta galera vou ver o que que tem lá mano bora lá bora lá bom galera vamos ver o que que tem ali ai caraca que floresta é essa mano caraca caraca que lugar estranho mano caraca vamos tomar cuidado que lugar estranho cara olha olha velho tem pessoas ali cara deve ser rebelde deve ser rebelde deve ser rebelde certeza certeza cara uma árvore caída aqui mano o que que você tá fazendo deve ser rebelde galera vou avançar aqui tá vindo zumbi tá vindo zumbi vambora vambora deve ser rebelde cara vamos ver o que que tem tem que tomar muito cuidado caraca essas árvores aqui tão como perfeito tem um helicóptero cara o que é ta cachorro tem um helicóptero tá de nossa olha os carros mano tem pessoas lá tem pessoas lá vem 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 chopp vem chopp eu não posso dar tiro aqui se não lascou velho corre 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 chopp cadê vem cadê o zumbi pega ele chopp pega ele caraca mano esse cachorro esse cachorro foi caraca vou levar aquele ônibus embora meu amigo eu não posso dar tiro aqui cara que isso mano onde o chopp foi caraca vem chopp vem chopp ai chopp mata eles meu deus sai 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 desgraça pega 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 esse eu não posso mas mano vambora 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 chopp caraca tem muito vem 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 chopp vem chopp galera dá um ligo no busão caraca moleque já era mano é meu é meu vou levar pra prisão caraca moleque dá um ligo nesse busão velho busão bolado vambora que apareceu uma casinha vermelha ó apareceu um carrinho vermelho ali é sinal que os caras estão vindo atrás roubei o busão deles precisa vim pra prisão galera lá é a nossa base caraca olha o busão moleque nossa não 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 olha a quantidade de zumbi atrás de mim velho caraca galera galera seguinte é no twitter um de vocês aí pediu pra mim dar tanto cortes e tal alguma em alguns momentos galera tem que dar cortes por exemplo é explicar pra vocês aqui já que tá acabando o vídeo né a gente vai pra prisão vai finalizar o vídeo em relação ao chopp mano é praticamente não vou como ficar levando ele velho porque ele acaba bugando o a arma do franklin eu não sei porquê e atrapalha pra caramba a série pra espalhar esse busão tava spawnando ele mas só de eu ficar tipo assim um metro longe dele essas partes que estão em cima sumia então no tipo não tem como fazer spawnar a bagaça e ir lá pegar tá ligado a parada bonitinho não dá pra fazer bonitinho por esses motivos são os mods eles bugam eles atrapalham e acaba atrasando um pouquinho a série mas enfim é voltamos aqui pra prisão todo mundo sabe aí que no último vídeo a gente tinha a gente tinha tomado aqui a prisão a parte de dentro inteira praticamente e já que passa e a gente tá com o busão aqui o busão base no próximo vídeo quem sabe a gente usa ele aí pra dar um ligo nesse busão nossa já tá cheio de zumbi ali velho vamos passar aqui velho vamos abrir esse portão bom vamos dar uma olhada a ele aí ó olha só o busão que eu encontrei que eu roubei na verdade dos caras todo blindado mano muito louco bom talvez a gente usa ele aí é pra fazer alguma coisa o chopp não vai sair mais ele vai ficar aqui na prisão já que ela é nossa porque dá muito trampo velho e esse busão tava spawnando e tava sumindo os bagulho tava ficando muito zoado mas enfim bom espero que vocês tenham gostado isso aqui foi mais um vídeo da nossa série infelizmente a gente encontrou o Trevor morto a gente vai atrás do Michael não encontramos ele pode estar morto pode estar vivo não sei então é isso aí se gostou clica no gostei compartilha se inscreve no canal obrigado pela moral pra assistir até uma próxima fui